Quando um governador, o poder instituído, legítimo pelo voto, se acha acima da lei, o que é que se tem que fazer com ele? Aí existe a população para evocar e invocar o poder público, é por isso que a república precisa estar sempre organizada com os três poderes autônomos e independentes, funcionando em comum acordo, mas independentes, então tem que recorrer ao ministério público quando o governador ou o presidente saem da linha. Em Minas Gerais é o caso, porque há por parte do governador um proselitismo, uma propaganda, um incentivo ao trabalho não remunerado, ou seja, o trabalho escravo. Por conta da nossa história, as pessoas pensam que o trabalho escravo é o patrão por uma bola de ferro no pé da pessoa, como na escravidão oficial do Brasil Império, mas não é. As condições modernas de escravidão incluem muita coisa, inclusive o não pagamento do salário. Você pode dizer assim, mas o que o governador Zema está fazendo não é trabalho escravo, ele está incentivando o trabalho não pago. Ele deu uma palestra, não, pé, veja só, ele deu uma palestra para ex-alunos do ensino médio num grande programa do governo de empreendedorismo, claro. E ele disse que é importante que todas essas pessoas, nas 470 lojas de Belo Horizonte que estão precisando de empregados, que elas, esses jovens, vão até lá trabalhar gratuitamente. Então ele não está fazendo trabalho escravo, ele está só fazendo um proselitismo em relação ao trabalho não pago, não é verdade? Ora, o que esse governador Zema está fazendo é apresentar uma cara de pau inusitada, inuminável, inaudita. Seu governador está, sim, fazendo proselitismo pelo trabalho escravo e está, de certo modo, instituindo extraoficialmente o trabalho escravo por uma razão simples, ele é empresário, ele tem amizade com as 470 lojas, ele está falando que as pessoas devem ir até lá e trabalhar de graça, porque vai abrir portas para essas pessoas. Então, o que ele está fazendo? Ele está enganando as pessoas, ele está enganando a juventude, e está enganando a juventude através de um argumento que não pode ser falado, porque é um argumento que despreza a lei, passa por cima da lei. Está aqui, olha a sem-vergonhice deste Zema. Veja só, Zema palestrou, Estado de Minas, jornal Estado de Minas, Zema palestrou para estudantes e egressos da rede estadual de ensino que participam do núcleo de empreendedorismo juvenil do Serviço Brasileiro de Apoio à Empresa em Minas Gerais, SEBRAE Minas Gerais. Tem um convênio com a Secretaria de Estado da Educação e eles ofereceram cursos. Aí, o que vai lá o governador fazer? O governador vai lá e diz a seguinte coisa, olha aqui, vocês têm que ter visão de longo prazo, não pode querer tudo imediato. Um salário não é a melhor escolha profissional. Não! Às vezes você quer ser uma coisa e não pode, então você vai até lá e trabalha de graça. Olha aqui, às vezes num restaurante há dois empregos, duas vagas, uma para ser garçom e ganhar três mil, a outra para ser ajudante e ganhar mil e quinhentos. mas você pode ganhar menos e ficar ao lado do chefe, que é um cara bacana, famoso. Você vai aprender a fazer muito mais coisa diferente, ganhando menos, mas estando ao lado do chefe. Se você lambe bunda do chefe, você vai aprender muita coisa. vale a pena ganhar menos. Quer ver? Olha outro conselho. Olha só aqui. Você está, muitas vezes, trabalhando gratuitamente, mas do lado do sujeito, que é o cara na profissão. Então você está ali aprendendo muito com ele, sendo amigo dele. Ele vai abrir portas para você. Aprenda uma coisa para toda a sua vida, jovem. Este Zema é um babaca. Quando você oferece no capitalismo o seu trabalho como não trabalho, como uma ajuda, como gratuito, você simplesmente se desqualificou perante o cara. E quando o cara tiver que indicar alguém, ele vai indicar aquele cara que cobrou mais dele. E não aquele cara que trabalhou de graça, porque aquele cara que trabalhou de graça, ele vai sempre achar que ele não sabe nada, e por isso trabalhou de graça. Essa é a mentalidade do capitalismo. Só para você ter uma ideia, uma vez, uma pessoa, minha amiga, comprou relógios para revender e trouxe para uma loja e pôs lá na vitrine. Não vendia. E ela falou, puxa, pôs num preço baratinho e não vende. Aí a funcionária dela que estava lá falou para ela, deixa eu pôr os preços. e triplicou os preços e vendeu tudo. Cavalo dado não se olha aos dentes. Pé de pobre não tem número. Tem vários desses ditados que mostram que as condições pelas quais você oferece uma coisa, dependendo delas serem condições muito fáceis, elas simplesmente vão estar fora do mercado, vão se desvalorizar. É aquela velha história de querer entrar pela contramão, ou de querer entrar como Bolsonaro queria pôr a filha dele no colégio militar, sem exames. Ou seja, já desqualificou a própria filha. Ele próprio já desqualificou a própria filha. Ela é incompetente para passar no exame. Então, ela precisa de uma ajuda do pai para fazer as coisas sem exame. Então, todas essas situações onde alguém te desqualifica ou você se desqualifica, não se aconselha. Se o Zema está aconselhando isso, e principalmente se ele está aconselhando você participar do trabalho escravo, ele está ferrando a sua vida e mais, ele está ultrapassando os limites da lei. Ele não pode fazer esse proselitismo. Ele não pode sugerir que as empresas, através do governador, tenham uma mão de obra que se oferece a ela. Principalmente, ele vir dar uma palestra oficial pelo SEBRAE e pela Secretaria de Educação. Esse governador, esse governador, ele tem que ser, ele teria que ser preso. Imediatamente, a Polícia Federal devia bater na casa dele e falar, o senhor está incentivando e colaborando com qual trabalho escravo e aí fazer uma batida nas empresas em Minas Gerais, fazer uma devassa. E incluir o governador, sim, porque é a mesma história da propaganda. Né? O sujeito comete crimes. mas por que que ele cometeu crimes? Tem a ver ou não tem a ver com o incentivo de certas pessoas no palanque? Uma coisa é eu falar e acontecer um crime. Outra coisa é eu passar a falar todos os dias, todos os dias, todos os dias, e aí um bando de gente começa a cometer aqueles crimes que eu falei no palanque. aí você tem que começar a ver a culpabilidade da fala. Então, que brincadeira é essa de levar as crianças a acreditar que elas têm que trabalhar de graça? Que brincadeira é essa? Ah, é a brincadeira que eu falei que ia acontecer por que agora, recentemente, por conta da aprovação da reforma do ensino médio. Porque na reforma do ensino médio tem as cláusulas de profissionalização. E para você cumprir o horário necessário à profissionalização, o que que fizeram? Fizeram com que você pudesse, né, apresentar como horas, horas de ensino, inclusive ensino em sala de aula, um documento que você trabalhou ou fez estágio em algum lugar, mesmo não remunerado. Resultado? O garoto vai para a empresa, trabalha de graça para pegar um certificado para levar para a escola para ela abonar as faltas dele. Na prática, vira isso. Na prática, você instrumentaliza as pessoas a se comportarem como mulas de carga. estraga estraga a juventude, estraga o ensino e, no fundo, no fundo, estraga o comércio e a loja também. E, no limite, infringe a lei. Veja como a reforma do ensino está dando já margem para o banditismo de bandido, que o governador é, porque o cara que faz isso não é uma pessoa honesta. Gente, em Minas Gerais, é preciso parar esse governador agora. Esse Zema não presta pra nada. Daqui a pouco, a gente volta.